Algo impedidor, algo que impede muito na contratação É justamente isso que vocês acabaram de falar O palestrante que não se renova Não existe conhecimento eterno Principalmente no mundo de negócios Onde ele muda grandemente Muda constantemente Então o palestrante que não se renova Renovado o que, Francisco? Renovar o seu tema foi renovado O que eu falava em 2012 Não é o mesmo que eu falo É óbvio que eu continuo com as minhas definições Com as minhas teses Mas elas são alteradas e acrescidas E muitas vezes modificadas também Então o palestrante que ele não se renova Que ele não estuda Que ele não está antenado Que ele acredita na autossuficiência Do que um dia ele aprendeu Ele se torna obsoleto E o mercado não contrata pessoas obsoletas Isso é tão fato que muitos palestrantes Por terem sido palestrantes famosos no passado Hoje não são mais famosos Entre os contratantes Muitos fazem parte da história Mas eles caíram no esquecimento No desuso Ou saíram do campo da necessidade Das empresas E não e saíram do campo da necessidade Obrigado.